O vosso rap é caducado Na parede, tipo quadro Interrompo o teu percurso, tipo o que outro Mais bitch que eu do esgoto Até a cega mais vou olhar pra mim Bola de Berlim Na república do viol As bitches não me aguentam nem me pondo no colo France Parra! Cadê o vosso convite? Muitas bateram, desapareceram Tipo aquele vinho com a Vicky Encafaço meu hit Bitch, sinto mardique Sucesso vos esqueceu, bonitas São arrependimento Só chegam depois Acho que eu tô mais visível Deus fez um na minha carreira Carreira Metal bitch Meu rap tá tempo, beijo, faço dores fechados No corpo, como um chão, como um tipo, morrendo tá vindo com os chatos Motorões do vento, é só passar o barulho, pôs a atenção Quero jogar o boco meu, mais pegado, tenta com cão Mas feitinho então, controlando aqui, não deixa cada macaca no seu galho Então, voltem lá pro Congo Toa da f... Dizem que é hora de tu Dizem que tá bater, não bitch, sou fofo Voltem lá pro Congo Conto o quanto eu damos Eu sou matemático Devido os teus damos Mas comigo os niggas jingle Baby Tá na casa, baby Tá na casa, baby Onde é o que eu encosto as bitch? Yeah Tá boleces na house Ricardo e Paulo e Aux Salud Gonçalves Talento eu sou matemático Porque a mente é criativo Faço niggas singularem Tipo as... Música Voltei lá pro Congo Cada macaca no seu galho então Voltei lá pro Congo Tão a ver fubá no game Dizem que tão bater Não, bitch Só se fofuns Tá pra até onde, baby? Só se fofuns, bitch Voltei lá pro Congo Pra macaca Mas eu não me incomodo Mas eu não me incomodo Porque o vosso ódio Porque o vosso ódio É quem me põe no pódio É quem me põe no pódio É quem me põe no pódio Luta fosse... Lembra quando eu roubava na cantina Fui apanhado pela cantina Era fome Não era adrenalina Se roubava por maldade Sem casa passava dificuldade É próprio da idade Tu não sabes se lamentar, bitch Perguntou pelo meu pai O mundo me subestima Ter um cubico na casa latina Na casa da fina, caralho Depois ela disse que mundo era meu 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 Se pra ti não deu O que o papo não sou eu Comigo deu Fica preenchida apareça minha Gente imagina os meus filhos na minha vida Viver da... Viver da... Eu penso a Deus Que olhe por mim e pelos meus Eu penso a Deus Que me ilumina e me torna um vencedor Deus é pra todos Eu pra merda eu não volto, bitch Eu pra merda eu não volto, bitch Eu pra merda eu não volto, nunca Eu pra merda eu não volto, a merda eu não volto Consentado no raço A luta continua Tenho Deus no meu lado Sou uma bitch das ruas Choro e enche meu vaso Mãe nós vamos pro top, por quê? Tô me pondo pra luta O mu fica longe Paciência fica oculta Eu sou filha de puto Hoje eu concorro contra a vedeta Espero na meta Mano, não falha Pra caralho Com buvem, com buvem Nasci de Angola Mas vem do Dubai Porque somos os mais reais Então vou ler os instrumentais Guita na minha cabeça O louco Devagar, escada rolante Porque essa merda é contagiante Eu não passo com bitches fake Essa merda é contagiante Mano, enrola minha bula Chora e enche meu copo É o primeiro não volto Isso aí, Neto Força Thank you Invejosas apertam o cu Estão aos seus livros Não sai Não, jipe veio fazer pedicure Coração tá no estúdio Cabeça tá num bu Não acredito em racismo Advogado, bravo Antes do íamo, coração Quando a minha cota não tivesse Deve sair Purgasse alguma bitch Não dorme Nem mesmo quando a bitch adormece Merdas comigo acontece Mas a bitch se fortalece Mas não Parece Pisa Depois eu no hospital Uma participação especial bitch Nossa conversa é dinheiro Tipo cozinheiros Estou em Sintra Na linha de Sintra Mas eu não respondi Miséria Eu não volto pra ti Bitch Eu pra merda não volto Bitch Diz pra eles que a gente veio Do nada pro topo Eu pra merda não volto Eu pra merda não volto Gente diz pra ele que a gente veio Que a gente veio do nada pro topo Eu pra merda não volto Eu pra merda não volto Gente diz pra ele que a gente veio Do nada pro topo Porque eu pra merda não volto 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 Concentrada meu rosto A lenta continua Tenho Deus do meu lado Sou uma bitch das ruas Chore este meu copo Nós viemos do nada Mas nós vamos pro topo Porque Não Nunca Gritamos muito Ai Gosto deles Gosto deles Gosto deles Gosto deles Não mais música Vamos falar sobre alguma coisa Boa Vou fazer as unhas Mas tá possuída Não tô nada Tô a curtir os meus sons Deixa eu fumar o night O primeiro gato foi comprar comida Porque eu não tô pra cozinha Tava bem doce O night O night Para relaxar Nete Gostei viria unha Em salão Comida Comprar Comida Roupa Não Bebe Eu não tô pra cozinha hoje Bebe Não Eu comi um steak Não é isso Hoje eu já comi Eu comi Dando de bebê O meu marido Só compra a comida Aleluia 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 Pop Smoke Depois dessa Depois desse Vamos meter Pop Smoke Maravilhote Vou meter Tipo uns Calmos Por causa do night Depois vou meter Diol Gucci Diol Diol O único mambo da Dior Que eu tenho é Spambo Não tenho Bolsa da Dior Mas tipo Temo Mano Para fazer Me Corre Não Meu Deus Não 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 Acabei de comer Mistakes Não sei o que Acabei de comer Não Só sou Bata Isso é a remix . 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 Ah, eu não quero dançar hoje. Espera, vou tirar os saltos. Vou tirar os saltos, espera. Teremos os saltos da princesinha Ciderela. Espera, deixa eu meter. Cadê o maridão? Vem comprar comida. Música está... Não, vou meter no Spotify. É melhor assim. Música está...